Tô gravando esse vídeo domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, pessoal, um bom domingo aí a todos vocês. Olha só, deixa eu explicar primeiramente a capa. Eu coloquei na capa desse vídeo o seguinte, o pior inimigo de Israel acaba de se levantar. E coloquei ali o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Obviamente não é ele o pior inimigo. Bom, pessoal, esse é um assunto muito complicado. Deixa eu tentar concatenar as ideias aqui, explicar várias coisas que estão acontecendo em Israel. Por exemplo, hoje, no domingo, hoje, domingo, tá tendo ali um protesto, né, na verdade, uma manifestação de familiares, na verdade, né, porque eles, familiares dos reféns que estão ali em Gaza, na faz de Gaza, do grupo ali, né, O grupo Hamas pegou eles, enfim, como reféns. E os familiares estão, nós estamos hoje, domingo, no centésimo vigésimo primeiro dia. Hoje é o dia de número 121, desde o dia 7 de outubro, tá? E, obviamente, né, os familiares estão protestando, se manifestando. E o grupo T, o Hamas, falou que enquanto as tropas de Israel não deixarem a faixa de Gaza, não vai haver negociação de reféns. Ou seja, a questão está nas mãos do governo de Israel. A questão está nas mãos, entre aspas, do governo de Israel. Só que é o seguinte, pessoal, aí que tá o grande problema. Como é que você, qual que é o meio mais efetivo de você derrotar o seu inimigo? Qual que é o meio mais efetivo? É você atacar ele por fora, você sabe que ele tá com defesas, assim, você ataca ele por fora, ou você tenta causar algo de dentro pra sair pra fora. Então, o pior inimigo de Israel é justamente essa questão toda, certo? Que está vindo de dentro de Israel. Aí, olha só, olha só a situação complicadíssima que está o governo de Israel. Por um lado, as famílias e parte da sociedade israelense está pedindo pra Israel faça um acordo com o Hamas, faça um acordo com o grupo T, faça um acordo, queremos, é bring them back, bring them home, tragam eles de volta. Essa frase está sendo ecoada por Israel, né? Então, assim, ah, olha, o grupo tá falando assim, olha, o governo de Israel que não quer libertar os seus reféns. Mas, peraí, o que que eles estão pedindo? Eles estão pedindo pra Israel se retirar inteiramente da faixa de Gaza e, obviamente, eles voltarem a controlar os territórios que Israel já conquistou. Certo? Então, tá havendo uma pressão de dentro, de parte da sociedade israelense pra Israel fazer o tal acordo, mesmo que Israel abra suas pernas, entendeu a expressão aqui, né? Só que, por outro lado, pessoal, parte do governo, parte do governo está ameaçando se retirar dessa coalizão do governo se Israel, se o governo de Netanyahu fizer esse acordo porque esse acordo, com certeza, não vai ser bom pra Israel. Tentei resumir aqui, conseguiu entender? O pior inimigo de Israel acaba de se levantar porque está surgindo agora vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo as famílias vão ficando cada vez mais... Olha, tem fotos aqui de mães, de filhas, de avôs com os cartazes tragam eles de volta, tragam eles de volta as famílias... por isso que eu falo, pessoal, não dá pra... não dá pra eu emitir uma opinião aqui porque as famílias querem os seus entes queridos de volta a qualquer custo a qualquer custo só que, por outro lado, o governo não pode pensar vamos dizer assim apenas nesse lado da moeda como é que Israel... Israel, olha, acabou de sair aqui uma... um número cerca de 220 deixa eu ver aqui 220 soldados israelenses acabaram perdendo as suas vidas aqui ó... 225 hoje, domingo 225 soldados israelenses caíram em batalha ali na faixa de Gaza imagina só pras famílias desses soldados que perderam as suas vidas para conquistar território ali na faixa de Gaza e o governo vem e fala assim olha, a gente vai decidir se retirar por causa dos reféns aí a família dos soldados fala assim não, peraí, meu filho meu filho deu a vida pelo país deu a vida por isso e vocês vão se retirar agora? tá vendo a complicação? olha que sinuca de bico tá o governo o governo de Israel pessoal olha que sinuca de bico porque assim o que que o governo vai fazer? qualquer movimento que o governo que o Noitriniarro fizer vai ter oposição se o Noitriniarro continuar a sua operação ali na faixa de Gaza vai ter pressão dos familiares que querem um acordo que os seus que os seus israelenses voltem para casa se Israel abrir as pernas para esse grupo o próprio governo vai falar assim opa, peraí mas calma a gente vai se retirar sendo que a gente já conseguiu Israel já conquistou eu fiz os vídeos norte de Gaza centro de Gaza está descendo para o sul pessoal Israel está conseguindo fazer avanço só que há mais de 130 reféns que estão ali né e olha só que complicação então é isso nem olha eu nem falei do Ahav nem falei do curso já fui ligando uma coisa a outra então pior inimigo esse é o pior porque por fora Israel consegue se defender mas por dentro fazer com que a sociedade israelense comece a criticar o governo falando o seguinte olha ah o governo de Israel a culpa que os reféns estão lá ainda é do governo mas peraí o governo o governo vai aceitar tudo o que esse grupo quer bom deixa aqui o seu comentário depois disso tá bom deixa aí o seu Ahav deixa o seu gostei isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos é grátis não dói é meio segundo você me ajuda de graça de verdade se inscreva no canal aí vamos bater na marca de 300 mil inscritos tem o meu curso de hebraico aqui embaixo primeiro link da descrição e baixem os três ebooks completamente gratuitos tá bom muito obrigado fique na paz shalom shalom mulher hitraota que significa paz e até breve tchau tchau